Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um programa, em mais um quadro do ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E hoje vamos começar nesse quadro uma série sobre os 12 profetas menores. E vamos ter aqui muitos convidados e vamos falar de cada um deles em ordem cronológica. Então quer dizer que vai estar um pouquinho diferente do que já está na nossa Bíblia. E para começar, eu estou aqui com o professor Joás, professor, o quadro é nosso. Esse primeiro, nós não temos um convidado especial, mas nos outros todos nós teremos um convidado a mais. E vamos debater sobre esses 12 profetas. Bacana demais. E por que profetas menores, professor? Muita gente sabe, mas muita gente não sabe. É porque a quantidade de texto que eles produziram foi menor do que daqueles profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel, escreveram muito mais. Então é escrita mesmo. Quantidade de escrita. Então é por isso, gente. Somente por isso, né, professor? E para começar, em ordem cronológica, o primeiro deles é o profeta Obadias. O profeta Obadias, o livro dele, é o menor que tem no Antigo Testamento, o menor livro. Mas apesar de ser o menor, ele traz uma mensagem muito importante, né, que é sobre a irmandade, né? As consequências e os problemas que nós teremos de não seguir aquele mandamento de sempre amar ao próximo. Se eu puder dizer assim, né, aplicando um pouquinho a mensagem, né, professor? Eu quero ler o Obadias, né, eu vou ler o versículo, só tem um capítulo e o versículo 1. A visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer, levantem-se, vamos atacar Edom. Professor, então vamos começar. Não é muito um teológico, né? A gente, a pretensão nossa é dar uma visão panorâmica, né, desses 12 livros aí dos profetas menores. Porque a gente sabe que são livros que não são muito conhecidos, né? Não são muito estudados, muito lidos. E aqueles que leem não compreendem muito também. Assim, a primeira leitura é uma leitura difícil, né? É difícil. Então, o quadro é muito bom, né? Pensar nesses 12 livros, né, um a um, né, olhando com calma para cada um, é bacana. É bacana. E nós vamos, né, falar o tempo que foi escrito, em qual época que o profeta profetizou. Aí vai dar um entendimento melhor da leitura desses livros para vocês. Então, vamos começar. A Bíblia cita muitos Obadias. Vários. Tem alguns mais famosos. Mas, né, tem o Obadias que foi o mordomo de Acabe, que era profeta. Mas sobre o profeta Obadias mesmo, o profeta desse livro, o que podemos falar? Não temos muita informação sobre ele, né? Ele, junto com Naum, é um dos profetas menores que não é citado no Novo Testamento. E, assim, nem em outros livros é citado. Quem seria esse Obadias? De qual família? De onde? A gente não tem muita informação. Tem muitos Obadias na Bíblia, no Antigo Testamento. Se você considerar os livros apócrifos, você chega a 20 Obadias. A 20. A nossa Bíblia, a Bíblia sem a adição dos apócrifos, que veio lá no Conselho de Trento, né, a Bíblia protestante, vamos falar mais claro, né, a Bíblia, a nossa Bíblia não tem esses 20, tem 12. 12, que é uma quantidade boa também. Desses 12, 10 são citados, assim, poucos versículos que falam, também não tem muita informação deles. E um tem mais informação, que é esse de Acabe, né, da época que Acabe reinou, né, que escondeu os profetas, né, e foi encontrar com Elias. Esse aí tem uma narrativa maior, né, fala mais sobre ele. E esse Obadias profeta, a gente só sabe do nome dele citado aqui no próprio livro, né. Do nome dele citado aqui. Fora isso, a gente não tem muita informação. As informações que a gente tem na tradição judaica, né, nos comentários bíblicos, não são muito, às vezes, uma desencontra com a outra, né, tem algumas, tem comentaristas na própria tradição judaica, né, no Talmud, que vão acreditar que esse Obadias é o mesmo lá de Acabe, né, e, assim, a gente tem razões para acreditar que não é. A época não coincide. A época não bate, né, e... Então, é... Muita informação sobre ele a gente não tem, né. Mas a gente sabe o significado do nome dele. Sim, Obadias significa aquele que trabalha para Deus, ou aquele que adora a Deus, aquele que serve a Deus, né, servo do Senhor, né, adorador do Senhor, né, porque... Oved, né, o que está no começo do nome aí, né, Oved, Iar, né, antes do nome de Deus, que é Iar, né, Deus, né, o nome de Deus, o tetragrama que está suprimido ali no final do nome, Obadias, né, Obadias, né, Obadias, né, o nome de Deus está no final aí, e, então, o que vem antes, né, é que vai dar a característica desse profeta, né, ele é um servo de Deus, ele trabalha para Deus. O nome, é, Avode, né, que tem a raiz Avode, o verbo, é cultuar, é servir, é trabalhar, é adorar, né, então, é, um judeu, quando fala que vai a um culto a Deus, ele fala que vai fazer a Avodá, né, o trabalho, o serviço, a adoração, né, então, o que a gente chama de culto, os americanos, né, os ingleses, assimilaram isso melhor do que a gente, a gente fala que vai a um culto, que vai cultuar, né, os americanos vão a um service, né, eles vão prestar um serviço, um trabalho, né, e isso, é, semanticamente, tem muito mais sentido, né, com o que está no texto hebraico lá, né, então, Avode é esse que serve, que trabalha, que louva, que cultua, né, a Deus, ao único Deus verdadeiro. Então, o nome dele também já diz muita coisa, né? Sim, ele serve a Deus, né, ele trabalha para Deus. E, professor, então, vamos situar aqui, quando, né, esse livro foi escrito, qual o período? Tudo indica que foi no sexto século antes de Cristo, né, os melhores comentaristas aí, os mais conceituados, né, localizam no sexto século, 580, 586 antes de Cristo, né, ou 560, 590, né, nesse meio aí. Então, está na invasão da Babilônia e Jerusalém. Isso. Os comentaristas que se aprofundam mais nesses temas, né, eles localizam aí, né, tem gente que olha mais, um período muito mais anterior ainda, nono século antes de Cristo, né, oitavo século, é pouco provável, né, pela narrativa que está no texto, né, a história que ele está contando, é pouco provável. É, até porque o que aconteceu, né, e ele foi escrito, é uma profecia que ele faz contra Edom. Isso. Edom. E quem é a nação de Edom, né, lá do começo? Pois é, ele logo no primeiro versículo, né, já está a visão de Obadias, né, a visão aí, o oráculo, a profecia, a visão, né. Então, ele teve visão mesmo, né, uma visão de... Essa tradução, né, é uma tradução possível para a palavra razão, né, que está lá no original hebraico. E o significado é a visão, né, essa visão profética, né, visão do futuro, né, a profecia, o oráculo, né, é visão no sentido profético mesmo do termo, né, então tem essas várias possibilidades de tradução, né. Então, mas a maioria das nossas versões está assim, a visão de Obadias, né. E fica bem claro, né, logo no primeiro versículo, que é algo que Deus está falando, é algo que Deus está dizendo, né, assim diz o Senhor, então é uma profecia, a inspiração de Deus, né, está bem clara aqui no texto todo, né, você vê isso se repetindo no versículo 4, né, diz o Senhor no versículo 8, no versículo 18. Declara o Senhor, né, o próprio texto, né, reivindica a inspiração divina, né, foi um texto inspirado por Deus, né, quando Obadias está falando, é Deus que está falando, por meio de Obadias, né, e Deus está falando contra a arrogância de Edom, né, isso está aí logo no primeiro versículo, Deus está chamando as nações para se levantar contra Edom, né, e aí a gente precisa voltar 1.500 anos atrás, né, 1.500, até 2.000 anos. Rebeca com duas nações dentro do ventre, né, Edom, né, Esaú, né, e Jacó, né, que é Israel, que é a nação, a nação de Israel, a nação escolhida, né, o filho que foi amado por Deus, né, Esaú, foi aborrecido, né, tem uma discussão muito profunda sobre isso. É, Deus rejeitou Esaú, né, mas isso Deus faz como Ele quer, né, e isso é o Senhor. Deus preza aqueles que Ele quer e Ele despreza também, né, aqueles que Ele quer, né, e isso, a gente dizer só isso, né, pode chocar alguém, né, mas como assim, né, eu aprendi que Deus é amor o tempo todo, né, sim, isso é verdade, né, mas Deus conhece coisas que a gente não conhece, por isso é razão, né, a visão, o oráculo. Deus sabe de coisas que a gente não sabe, Deus viu coisas que a gente não viu, Deus viu o futuro. Aquela expressão, Ele vê além da curva, a gente não vê. Então, é, Deus tá vendo Esaú lá no ventre de Rebeca e Deus tá vendo Herodes lá depois de Cristo, lá na destruição do templo, né, Deus tá vendo lá na frente o último Edomita caindo, né, Deus tá vendo lá no ventre, né, começando, né, a raiz de Edom, tá começando lá no ventre de Rebeca e Ele tá vendo o final dela, Ele viu o que esses homens fizeram, né, o que eles fariam, né, Ele viu isso tudo, todas as possibilidades, todas as possíveis escolhas, né, a teologia, a boa teologia. Isso, o Senhor escolhe antes, né, escolheu antes deles nascer, antes mesmo deles serem gerados, né. Sim, porque Ele viu o final. Porque se Ele escolhesse no final, aí seria por obras, né, não é. É, aí a gente estaria falando de um assunto muito complexo, né, na sua teologia. E a gente entrar outro, mas é isso, Ele vê sempre no... né. Mas Deus viu a trajetória todinha, né, Deus viu a trajetória todinha, então Ele aborrece Esaú. Então, e professor, e quando o Senhor fala isso, pra deixar bem claro, o Senhor viu a trajetória, mas o Senhor não determinou aquilo, né, O Senhor determina, o Senhor age através da história, né, mas Ele só interfere nesse sentido de determinar algumas coisas, né, Algumas mudanças históricas, né, quando isso vai de encontro ao plano dele geral, né, o plano geral pra história humana. Então, ele aconteceu com Moisés, por exemplo, né, tem várias situações aí que a gente poderia demonstrar isso, né, Mas aí a gente sairia um pouco do tema aqui, né, é um tema complexo, né, Difícil. Alguém pode fazer uma pesquisa aí, né, sobre esse tema. Eu indico um livro muito bom que é do nosso, do mestre da nossa casa, né, o mestre da Assembleia de Deus, da CPAD, né, Silas Daniel. Daniel, ele fala sobre a mecânica da salvação, né, ele tem um livro tremendo sobre isso, e ele toca nesse ponto, né, O fato de Deus conhecer até os futuros possíveis da trajetória de alguém, né, os bons teólogos vão chamar isso de futuro contingente e condicional, né, Deus conhece até isso. Então, quem são os Edomitas? Os Edomitas são essa descendência de Exaú, né, que, por conta, assim, de uma criação equivocada dos pais, né, A culpa está com Exaú, mas a influência que ele teve dos pais foi negativa, né, e Jacó também, né, Então, é muito complexo isso aí. Houve uma briga entre os irmãos, uma disputa e ficou, né, independente de qual foi, ficou um rampou. O texto é Gênesis 25, né, está escrito como que Isaac amava mais a Exaú e como que Rebeca protegia mais a Jacó, né, Ela amava mais Jacó, dava preferência mais para Jacó, né, então, começou com o equívoco dos pais. E vamos parar aqui e a gente volta, a gente vai para um breve intervalo, né, professor? E daqui a pouco a gente volta partindo daí, dos pais de Jacó e de Exaú. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. 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 Voltamos. Professor, a gente parou lá a respeito dos irmãos, dos gêmeos, Jacó e Isaú. Da qual houve uma falha por parte dos pais. Isaac amava mais Esaú proteger mais e Rebeca a Jacó a gente vê isso lá em Gênesis 25 isso depois deles orarem 20 anos para Deus abrir o ventre de Rebeca depois de 20 anos Deus responde a oração e a bênção chega vem dois de uma vez e assim eles deram uma estragada na bênção estou usando linguagem figurada mas assim acho que nós somos meio mestres nisso eles não cuidaram bem como deveriam depois de 20 anos orando eles podiam ter passado os mesmos 20 anos que eles passaram orando eles podiam ter passado se preparando para quando os filhos chegassem não é nada fácil cuidar de filho criar filho muita responsabilidade então se a gente estuda para fazer qualquer coisa a gente devia estudar para criar filhos também devia nos preparar hoje tem muitos livros sobre isso mas um bom conselho de gente que fez isso muito bem já era de grande ajuda um bom conselho e evitar as preferências ou se tiver pois é não demonstrá-las todo mundo conhece a história da briga dos dois que começa já no ventre assim é uma história bem conhecida e já grandes um rouba a bênção do outro entre aspas e há uma separação cada um vai para um lado aí que nasce Edom aí que nasce Judá né Isaú Jacó né aí os Edomitas e os Judaítas se podemos chamar assim né parece que Hernandes Dias Lopes chama assim né Judaítas é o pessoal de Judá né duas nações né e Deus fala isso duas nações há no seu ventre né e nasceu assim aí depois dessa trajetória toda né depois de 20 anos da separação dos dois há o reencontro sim né Rebeca já faleceu né quando os dois se reencontram e os dois se perdoam se abraçam mas os dois nunca mais andam juntos e parece que ficou uma rixa vamos usar a palavra rixa mesmo entre as descendências é assim embora os dois se resolveram né a descendência de um lado e de outro seguiu outros caminhos e e o ódio é um negócio assim poderoso né a gente pode dizer isso porque está escrito né tá e poderoso nesse sentido de que é muito forte né se você deixar uma raizinha de amargura brotar no seu coração né depois de dois três dias essa raiz já vai estar um negócio monstruoso depois de dois três anos depois de vinte anos né então os dois se resolveram mas a prólina os filhos os netos que vão vir depois e depois as gerações posteriores aí é é a essa altura aqui de Obadias já tinha passado muito tempo mil e quinhentos anos mais ou menos mais ou menos era o meu então é mil e quinhentos anos de cultura de ódio de amargura de amargura pois é a raiz virou um monstro né a raiz de amargura virou um monstro então é é chegou ao ponto de que Obadias narra isso né quando quando Judá está sofrendo está sendo levada para o exílio e tudo e alguns fugindo né sofrendo mesmo saindo da sua terra como exilado e como prisioneiro e tudo mais Edom bate palmas né chega a matá-los a entregar-los Edom ajuda ajuda a matá-los e ajuda a saqueá-los né rouba seus bens suas casas né e aplaude essa derrota e faz festa por causa disso e assim eles são irmãos um agravante eles são irmãos tem parentesco sanguíneo ali né eles são parentes a nação é parente da outra então é essa essa profecia aqui né esse oráculo de Obadias que Deus está falando né contra Edom e chamando as nações para se levantar contra Edom né tem todo esse pano de fundo aí né irmãos devem se ajudar irmãos devem se amar né irmãos não devem comemorar a derrota do outro né e Deus olha pra isso com muita indignação né a taça da ira de Deus vai se enchendo quando um irmão prejudica o outro um irmão ajuda a derrubar o outro né ajuda a ferir o outro ajuda a tornar o outro menor mais pobre né mais subjugado mais oprimido né quando isso vem de irmão isso aborrece a Deus demais a conta e depois eles foram totalmente destruídos né sim levou um tempo levou um tempo mas a arrogância de Edom foi esmagada por Deus né e Edom não existe mais né aqui no versículo 3 diz arrogância do seu coração o tem enganado sim né você vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes você diz você que diz a si mesmo quem pode me derrubar isso mostra a arrogância deles né eles eles moravam né isso não vem ao caso eles moravam num era vantajoso geograficamente onde eles habitavam é a parte sul né de Israel né montanhas em volta né a via real né a estrada real né então é é uma rota importante é uma localização importante estrategicamente falando a gente vê paralelos disso hoje né nós estamos vendo a Rússia invadindo a Ucrânia com qual interesse né olha pra olha pra o que historiadores do passado disseram né sobre aquela região né conhecida como Heartland né olha pro que eles disseram daquela região é uma região estratégica né muito não tem ninguém entrando ali pra salvar os ucranianos de nazistas não existe nazista nem na Ucrânia nem na Rússia né existem grupos neonazistas são malucos que são mais doidos do que Hitler né mas nazista não existe mais né gente que acredita que a raça ariana está intacta né e que ela é a única raça né de humanos verdadeiros não existe mais isso né então não se trata disso são narrativas né como desculpa pra pegar uma região estratégica né poder dominar aquela região e se você olhar né eu estou fazendo esse paralelo né é porque se você olhar mais de perto é o paralelo funciona perfeitamente porque são irmãos são eslavos né russos e ucranianos são eslavos então não faz sentido essa e a arrogância né de quem invade quem quer tomar o território do outro é essa arrogância de Edom né Deus olha pra isso com indignação e Deus vai destruir esses arrogantes e Edom ainda atacou Israel quando Israel mais precisava de ajuda mais estava sofrendo era a hora de estender a mão e ajudar ajudou a destruir a saquear ainda as características mais marcantes desse livro acho que talvez você já tenha falado né professor mas sim eu vejo eu vejo aqui profecias que se cumpriram né muito tempo depois de Obadias mas profecia que no seu olhar se lançar uma visão escatológica mais ampla você vê que vai se cumprir ainda em grande medida porque me parece que Edom é um paralelo que Deus faz né com os povos arrogantes as nações arrogantes da terra né e e isso o seu também já está aplicando a mensagem para hoje é e Judá é o povo o povo eleito né que desde sempre sofre perseguição das nações né e no período do fim né a gente sabe tem muitos profetas que disseram isso né no fim mesmo todas as nações vão se voltar contra Israel né então é Edom se levantando contra Israel de novo né contra Judá de novo e Deus vai vir e vai esmagar né todos os arrogantes vai destruir todos os arrogantes esses que olham e falam não nós estamos entre as estrelas né nós nós construímos nossa nossa casa entre as estrelas é o verso quatro né quatro o teu ninho entre as estrelas o ninho está entre as estrelas não está tão alto assim dali eu lhe derrubarei Deus vai derrubar né então eu vejo essa a minha visão escatológica vai além do último Edomita que foi Herodes que caiu né eles estão lá no passado negando passagem a Israel né pro caminho de Canaã mil e quatrocentos anos antes disso aí né mas eles estão lá depois da da destruição do templo do ano 70 né depois de Cristo o último Edomita caiu né foi depois de Cristo né não existe eles foram assimilados né pelos árabes ali né não existe mais Edomita vivo né então eu vejo essa profecia de Obadias se cumpriu né mas eu vejo algo mais eles foram varridos mesmo da terra sim sim do jeito que Deus falou mas eu vejo isso ainda num cumprimento escatológico mais futurista né isso aplicando né os nossos dias de hoje e o princípio das dores está aí né professor podemos falar assim com certeza e pra gente encerrar o que mais o senhor tem a dizer professor Joás sobre o profeta Obadias sobre o livro eu vejo também a importância aqui de olhar pra pro livro como uma inspiração de Deus mesmo né Deus falando né as lições que traz pra gente são essas de a gente olhar pra quem está à nossa volta né que a gente chama de irmãos né com mais empatia com mais respeito com mais cuidado com mais amor porque Deus vai se Deus vai se levantar contra o arrogante eu não quero estar entre os arrogantes né você não quer estar debaixo do rolo eu tenho um conhecido meu que fala assim não quer estar debaixo do rolo como professor de Deus pois é é bem por aí né imagina que coisa terrível cair na mão de Deus né isso gente é muito sério então é tem pessoas arrogantes tem famílias arrogantes tem líderes arrogantes exércitos arrogantes nações arrogantes Deus vai destruir todos eles todos 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 assim eu não vou querer estar entre eles nenhum de nós né que Deus nos ajude a manter a humildade nos ajude a entender a olhar pro cara do espelho e enxergar a verdade né a gente não é grande coisa a gente não é nada né professor que Deus nos ajude nesse sentido e nos guarde né daquele daquele tempo em que o cálice da ira vai transbordar né que a gente seja achado do lado correto da batalha né e aí que na palavra do senhor a gente já viu o cálice já transbordar algumas vezes né pois é e não foi nada bom então pessoal leiam o livro de Obadias do profeta Obadias ele é pequeno e hoje a mensagem né vai vir muito ao nosso encontro principalmente pela época pela atualidade que nós estamos vivenciando pelo que o mundo está passando e no próximo programa nós vamos falar sobre o profeta Joel professor é isso aí estamos juntos aguardando ansiosamente isso aí Deus abençoe continue nos acompanhando aqui no ADEC TV em todas as nossas plataformas também que a Dani vai pôr aqui na tela e que vocês possam se interessar por essa série sobre os 12 profetas menores e é muito bacana conhecer um pouquinho mais desses profetas e da mensagem que o senhor deu para cada um deles até a próxima edição que o senhor vai ter a próxima edição Obrigado.